eu acredito que ser igreja é se envolver naquilo que realmente o pai está fazendo e queridos hoje quando eu vejo o avança sertão eu vejo justamente aquilo que o pai está fazendo o pai está se movendo o espírito santo está se movendo no sertão do brasil as pessoas no sertão do brasil elas estão com uma sede tremenda da palavra de deus e nós estamos na oportunidade da colheita os campos estão brancos e o povo está realmente com sede eles são receptivos ao evangelho e às vezes você pode estar pensando o seguinte mas a minha igreja não tem recurso essa palavra de deus em momento nenhum manda pedimos recurso ela manda pedimos sem feitos então mude a sua oração pastor onde a oração da sua igreja procure ser a sua igreja que vai abrir igreja use o púlpito da sua igreja começa a influenciar os membros da sua igreja a serem missionários nós temos que mandar o melhor da nossa igreja para o sertão os melhores músicos os melhores pregadores porque essas pessoas é que vão impactar o sertão eu tenho certeza que a sua igreja vai colher como a minha está colhendo o crescimento que nós estamos experimentando depois que nós passamos a ser liberais para com o sertão é um é um crescimento fantástico tanto numérico não é um tempo de crise a nossa igreja tem conseguido sustentar cinco missionários no sertão em tempo de crise a nossa igreja tem conseguido abrir igrejas próximas a nossa igreja nós temos conseguido honrar todos os nossos compromissos porque aquele que faz a obra que está no coração de deus esse não padece necessidade